Pinto, depilé, arrombou-lhe não com a mazã Pinto, depilé, arrombou-lhe não com a mazã Mas o meu, mulher não vai me fora agora Mundo, meu, ahile, matite com o golaque do mazã Mundo, meu, ahile, matite com o golaque do mazã Mãe pra mina, ah pirita com o golaque do mazã Pinto, depilé, arrombou-lhe não com a mazã Pinto, depilé, arrombou-lhe não com a mazã Pobre durebada, e aí e ai alheos